Olá pessoal, tudo bem com vocês? O programa da Tamiris chegando para vocês. Estou no consultório do Dr. Augusto Legnani Neto e também no Orfita Vita Hospital oftalmológico da cidade de Moarama, no Paraná. Aqui no Orfita Vita, vocês encontrarão profissionais para cuidar da sua visão. Dr. Augusto Legnani Neto e o Dr. Paulo Igor Howey, que é especialista em doenças da retina e catarata. Apoio cultural do programa da Tamiris, Cicrede Vale do Piquiri, Orfita Vita Hospital oftalmológico da cidade de Moarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Hoje o Dr. Augusto estará respondendo a pergunta de um senhor a respeito da cirurgia de catarata. Fez cirurgia e ficou embaçado. O que acontece? E lente intracular. Será que é uma lente permanente ou tem que trocar? Então, agora nós vamos conversar com o Dr. Augusto. Tudo bem? Tudo bem, Tamiris. É legal que ela fala as perguntas para vocês, mas não fala para mim. Dito e feito. Já fiz a abertura, já falei para vocês e agora ele chegou. E nós vamos passar para ele as perguntas, então. Delânio Oliveira. Olá, Dr. Augusto. Já faz 23 dias que fiz a cirurgia de catarata. Eu nunca tive problemas na visão para longe. Eu via tudo. Mas, depois da cirurgia, o olho direito, que eu estou com dificuldade para ver longe. Porque a minha visão está embaçada. Principalmente as letras. O olho esquerdo está bem. O que pode ter acontecido com o meu olho? Faço o tratamento certinho como ela mandou, que é uma doutora. Voltei com oito dias, que era o retorno, e falei para a doutora que eu estava, o que estava ocorrendo com o meu olho. Estava embaçado. E ela falou que era normal. Só que já faz 23 dias. O que acontece? Ele está desesperado. É complicado, né, gente? Então, assim, o que acontece com a sua cirurgia, eu não sei te dizer. Mas eu consigo te dizer as causas para o olho estar embaçado no pós-operatório. Então, se é um olho que não é doloroso, não é inflamado, não é vermelho e está embaçado, provavelmente as causas são reversíveis. A mais comum de todas, a mais fácil de ter acontecido, é ter ficado grau. Porque algumas vezes, quando eu vou calcular, a gente coloca uma lente aqui dentro do olho. Essa lente que a gente vai colocar... Essa é a lente intraocular? Essa lente intraocular é grandona, tá? A lente que vai dentro do olho tem 6 milímetros, é bem pequenininha. Acho que isso aqui é uma amostra. É uma amostra grande e isso aqui é um olho grande, mas essa lente é maior do que o olho. Mas é só para vocês terem uma noção, ela vai aqui dentro do olho, né? E essa lente aqui, ela tem mais ou menos 20 dioptrias. Então, eu vou calcular o tamanho do teu olho, a curvatura do teu olho, para saber quantas dioptrias tem que ter aqui dentro, para dar zero. Só que, às vezes, nesse cálculo, dependendo do aparelho usado para fazer o cálculo, dependendo do tipo do olho, pode ser que esse cálculo não acerte em 100%. E pode ser também que, dependendo da lente que você vai usar, a lente não é 100% do teu grau. Por exemplo, tem pessoas com astigmatismo, que precisam de uma lente tórica, que precisa ter um posicionamento dentro do olho. Às vezes, você usou uma lente esférica, que não tem essa correção para o astigmatismo. E daí, quando você coloca essa lente aqui, você corrigiu parte do grau, não a totalidade do grau. Então, provavelmente, sua visão está embaçada, porque você tem grau para longe agora. Ah, mas antes eu não tinha. Mas antes você tinha uma outra lente aqui dentro. Agora, a gente trocou. Qual o valor dessa lente? Aí, só a doutora que fez a sua cirurgia vai saber te responder. Mas, se o olho não está inflamado, se você está enxergando, fique tranquilo. Não deve ser dos males o menor. Nossa preocupação seria um olho inflamado, um olho doloroso, um olho vermelho, ou um olho sem visão. Esses dois seriam resultados terríveis, problemas graves na cirurgia. Mas, esse tipo daí, o mais provável é que você tenha grau. Tem que fazer o grau. Doutora Augusto, a minha lente intracular, quando você colocou, o Zé está fazendo, acho que uns 8 ou 9 anos, por aí. Eu também, o doutor Augusto colocou uma lente intracular importada, né doutor? Eu sempre falo que eu vejo tudo, mais um pouco. E essa lente que você colocou, eu vejo bem longe e vejo bem perto. Por quê? Qual a diferença dessa lente? Essa lente aqui é uma lente multifocal. A minha? A tua lente é uma lente que tem esses alinhos aqui, ó. E esses alos têm a capacidade de difração da luz. Eles conseguem dividir a luz em dois focos. Aí, eles colocam um foco pra perto e um foco pra longe. Então, de toda a luz que vem no teu olho, parte dela vai ser focalizada no perto, parte dela vai ser focalizada no longe. O teu cérebro vai saber dividir essas imagens conforme a aproximação dos objetos. Então, no teu olho, as imagens ocorrem ao mesmo tempo. Você tem uma perda de um pouquinho de luminosidade no longe e no perto. Porque parte da imagem é transformada pra perto e parte é pra longe ao mesmo tempo. Essa lente, ela proporciona a visão de longe e perto sem os óculos. Só que pra ela dar certo, eu preciso calcular com exatidão a lente aqui. É tudo calculado. É tudo calculado. Então, os aparelhos que usam para o cálculo, tem que ser aparelhos especiais pra isso. O cirurgião tem que ter uma presidibilidade de resultados. Então, a nossa prática cirúrgica tem que ser tão grande que eu consiga repetir a cirurgia várias vezes e ter o mesmo resultado. Sim, entendi. Então, além da presidibilidade, eu tenho que saber a presidibilidade do meu aparelho também. Então, graças a Deus, a gente conseguiu aqui na clínica juntar tudo isso. Tanto a minha técnica cirúrgica, eu consigo reproduzir ela várias vezes. Tem que ser um especialista isso, gente. E os aparelhos, gente? Os aparelhos importam muito pra esse cálculo. Então, se a gente não tiver o aparelho ideal pra esse cálculo, eu não consigo dar esse resultado. Verdade. Bem que agora, pode ocorrer também da pessoa colocar uma lente intraocular e ter que usar o óculos também? Então, é que aqui na clínica, como que a gente faz? O que a gente oferece? A gente oferece algumas opções pro paciente. A partir dos cálculos que eu faço do olho, eu vou saber se esse paciente pode usar uma lente multifocal. Nem todos os pacientes podem. Por causa dessa divisão de luz, se ele tiver uma qualidade de córnea ruim, essa divisão vai atrapalhar ele. Então, tem alguns pacientes que a gente indica que faça uma lente só tórica. Lente tórica é a que corrige hipermetropia, miopia e astigmatismo. Essa lente vai corrigir a visão de longe, mas você vai precisar de óculos pra perto. E daí tem uma lente mais simples, que é importada, que é da mesma marca das outras lentes. A única diferença é que ela não é específica pra correção do astigmatismo e hipermetropia. A gente chama ela de lente esférica. Essas lentes aqui são asféricas. Então, elas têm uma qualidade de visão melhor, mas não é a qualidade do material da lente. A qualidade da lente esférica é um pouco abaixo. Ela é um pouco mais simples na fabricação, por isso a gente consegue fazer um preço melhor. Então, a gente oferece esses três... Mas ela é importada também? Todas importadas sempre. Todas importadas. Eu não vou fazer... Eu acho assim, se você vai fazer uma coisa, você vai fazer um procedimento, ele tem que ser o melhor possível. Mas o olho? Não só pro paciente, mas o médico também. Eu não vou falar pra você assim, ó, eu tenho uma lente boa e uma lente ruim. Você quer fazer a lente ruim? A lente ruim é barata, mas eu faço. Eu faço a lente ruim em você, eu vou ter um resultado ruim, eu vou ter uma propaganda ruim. Então, sempre... Corrível pra você que colocou. Sempre que for fazer, todo o material que for usar vai ser o mesmo. É a mesma qualidade. A única coisa que muda é que são métodos de fabricação diferentes, então nós temos lentes com preços diferentes. E eu tenho uma facilidade maior em colocar uma lente esférica, que eu não preciso posicionar essa lente, não preciso centralizar essa lente, porque é uma cirurgia mais simples. Então, essa cirurgia fica mais barata pro paciente. Então, isso aqui é uma diferença de preço e diferença do que eu posso oferecer pro paciente depois. Então, assim, ah, uma lente focal, ah, é muito mais cara. Mas ela tem que ter um posicionamento melhor, tem que ter um cálculo mais acurado. A gente tem que prestar muitas, muitas, muitos poréns pra chegar nesse resultado. Sim. E por isso ela fica mais cara. Agora, já a lente esférica, alta qualidade. Tem paciente que com a lente esférica não precisa de óculos pra longe. Tem paciente que tem essa sorte. Depende do paciente pra paciente. Isso. Só que daí, o cálculo dela não é específico pra deixar ele sem óculos. Só que, claro, tem pacientes que, ah, tem uma paciente que fez a lente esférica, era mais barata, ela fez tanta propaganda que todo mundo que conhecia ela queria a mesma lente. Só que queria o resultado que ela teve, que ela não precisava de óculos nem pra longe nem pra perto. Mas ela foi sorte. Verdade. O cálculo não foi, o combinado não foi isso, mas pra ela deu certo. Então, com um bom material, às vezes a gente tem um resultado melhor do que o esperado. Bom, nós temos mais uma pergunta, então, aqui para o doutor Augusto, e é sobre lente. Coloquei lente intracular pós-cirurgia de catarata. Quanto tempo dura uma lente de contato? Tenho que trocar com o tempo para continuar enxergando bem, doutor Augusto? É ou não? As lentes intraculares não têm... Eu, por exemplo, não preciso trocar a minha. Nunca mais. A não ser que, Deus o livre, aconteça alguma coisa. É assim, é... O inesperado. É muito inesperado porque, assim, as marcas que nós usamos são marcas que estão no mercado desde 1980. Então, assim, nossa, agora já faz... Nunca deu o que... Eu não quero nem calcular, mas já faz 50 anos, quase. Verdade, Deus. Então, assim, elas estão no mercado há muito tempo. Então, são lentes que a gente confia muito. E, assim, eu tenho essa tendência a sempre trabalhar com essas lentes que já foram provadas pelo uso ou pelo mercado. Existem companhias novas que abrem e prometem, às vezes, coisas mirabolantes. Eu tenho uma demora em usar essas lentes. Eu espero o mercado aprovar elas. Ah, entendi. Porque, por exemplo, a Tesla. A Tesla começou em 2015, mais ou menos, a fazer carro. Os primeiros carros da Tesla não eram tão bons. O mercado foi aprimorando eles. Hoje em dia, a Tesla é reconhecidíssima, é ótima. Mas quem comprou os primeiros carros, às vezes, notou defeitos que, hoje em dia, não existem mais. É verdade. Então, eu não experimentaria, por primeiro, uma lente produzida pela Tesla ou por qualquer outra companhia. Porque foi a primeira vez que eles estão fazendo. Esperar, estar sempre... Espera um tempo, espera o mercado testar. Espera testar. E daí você vê os resultados. Então, eu sempre trabalhei assim, vou continuar trabalhando assim. Eu gosto... Aí, falam assim, ah, mas eu sou arrojada, eu sou o primeiro a usar. Ah, você é o primeiro a usar em você ou nos outros? Com o bairro. Então, assim, eu estou sempre antenado com o que há de melhor. Mas eu tenho uma preferência muito grande por essas companhias que já foram provadas pelo mercado. Claro que a gente está aberto a novas tendências sempre, mas com muito cuidado para nunca fazer o teste, para nunca ser o primeiro a usar uma. Então, assim, essas lentes que a gente usa estão há muito tempo no mercado. São companhias muito respeitadas e, assim, tenho uma grande confiança na qualidade do que a gente faz. Exatamente. Então, provavelmente, eu nunca vou ver um problema com as lentes de contato. É claro que, quando a gente faz lá, eu acho que eu devo ter 3 mil, 4 mil cirurgias, é claro que algum dia a gente vai ter problema. Mas, como eu falei, usando materiais comprovados pelo mercado, é muito difícil. Faz o possível, impossível, para que não aconteça nenhum problema. E agora eu já tenho 20 anos de acompanhamento de alguns pacientes. E, assim, a gente vê que eles se mantêm bem. Eu estou quase no décimo ano, sem problema nenhum. Estou enxergando bem, graças a Deus. E que continue desse jeito. Continue mais uns 50. Desde para melhor. Está rodando um vídeo que as pessoas, 3 mulheres, falaram assim, Tamires, leva essa pergunta lá para o seu médico, para ver o que ele fala. É verdade que no verão não precisamos usar óculos escuros para a piscina, para a praia. Só o chapéu é o importante, porque se usar o óculos escuro, vai enfraquecer a visão? Não. Não. É um absurdo isso. É assim, ó. Eu também acho um absurdo. Você sempre bateu tanto em cima disso. O nosso medo é que o óculos escuro não tenha proteção solar. A gente quer que proteja até, no mínimo, 380 nanômetros, que é o tamanho das ondas solares lá, dos raios ultravioleta. O ideal é que a proteção seja até 400 nanômetros. A gente sabe que a maioria dos óculos, mesmo os de camelô, protegem, no mínimo, até 380, que é o material do policarbonato. O policarbonato é esse plástico aqui, ó. É um plástico barato, que faz tudo que é de plástico, é de policarbonato. Esse policarbonato, ele tem um valor de proteção de 380 nanômetros. Então, ele naturalmente protege isso. Então, provavelmente, até as lentes do camelô, tem, no mínimo, 380 nanômetros de proteção para essas ondas infravermelhas. O ideal seria 400. Agora, se você pegar uma lente que não tem essa proteção de 380, e ela for escura, tua pupila vai aumentar e vai entrar mais raio danoso. Isso é o problema. Porque sem, com luz alta, tua pupila vai fechar e vai entrar o mínimo. Agora, se você colocar já um chapéu, tua pupila já vai dilatar. Você tem que lembrar que não é só o raio que vem do sol, especialmente na praia, tem o raio que reflete na areia. Água. Água, areia, isso tudo reflete esses raios. E esses raios refletidos também têm ultravioleta. Então, gente, o raio refletido também pode causar essas alterações. Nossa retina, atrás da nossa retina, a gente tem a coróide, que é cheia de melanina. Vocês lembram dos melanomas, né? Os melanomas são de exposição ao sol. Então, você expor o seu olho, a melanina do seu olho, isso pode causar um melanoma lá na retina. E se você vê um na pele e às vezes deixa passar, você imagina um dentro do seu olho que só o médico consegue ver. O oftalmologista consegue ver, não é nem... Porque a gente precisa examinar o fundo de olho. Então, gente, é muito, muito importante proteger, sim, dos raios ultravioleta. Usar óculos escuros nesses locais de alta exposição é importante. É claro que você não tem que viver de óculos escuros. Ah, mas eu não posso nem entrar na água. Pode, entra na água, tira o teu óculos escuro, não é? Não é capaz de perder na água mesmo. Mas, gente, protege o máximo que dá, é importante. E é importante proteger as crianças também, tá? O pai, a mãe de óculos escuros e os neném assim, né? Nem abra o olho. O Arthur tem óculos escuros desde dois anos de idade. É uma graça interessante em tudo isso, né? Falar de óculos escuros, o doutor Augusto sempre fala. Se compra um óculos escuro, leve para o oftalmologista, né? Para ver tudo direitinho. Porque, às vezes, acontece comprar óculos com grau, né? Óculos de sol, principalmente, às vezes, nos camelôs. É, assim, que nem eu falei, depende de quem você está comprando. Você confia na qualidade, né? Fala assim, ah, não compra no Paraguai. Não, tem lojas grandes no Paraguai que vendem óculos como vendem as óticas aqui. Também existem óticas que vendem óculos que não tem procedência nenhuma. Então, assim, você tem que confiar em quem está te vendendo. A mesma coisa, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, você vai pesquisar a loja, você vai saber quem está te vendendo. Você não vai lá e compra o carro, porque, ah, está vendendo ali, eu vou comprar. Você sabe que, às vezes, você pega coisa que só tem a casca do carro, né? Não tem mil carro. Só a caixada. Lente é a mesma coisa. Quando você for comprar um óculos, você tem que confiar no vendedor, nas pessoas que estão fazendo essa venda. Porque, claro, pode que seja uma ótica que tenha produtos que não são de procedência. Do mesmo jeito, pode ser um camelô que tenha produtos de procedência. Tudo é possível. Depende de você conhecer o vendedor e confiar em quem está te vendendo ali. É assim, para testar a qualidade, a gente pode testar essa qualidade. Mas o ideal é que você conheça quem está te fazendo a venda. A ótica, por exemplo, que vende o óculos escuro, vamos colocar o óculos escuro, que é o assunto agora. Eles não veem tudo direitinho? Sim, vem. Vem tudo certo? É que nem eu falei. Já confere se tem grau ou não tem grau? Existem pessoas que colocam no meio dos óculos coisas que não são da mesma qualidade. Existem. A gente sabe que existem. Não é só porque é uma ótica que você vai confiar. Não é só porque é um médico que você vai confiar. Acho que hoje em dia as pessoas aprenderam que em todas as áreas existem os charlatões. Existem as pessoas que não têm escrúpulos, que pensam só no lucro e acabam vendendo. É, e isso existe na medicina, existe até no jornalismo, existem pessoas que vendem notícias. Tanto fake news. Exatamente. E as fake news, eles usam essa fake news para tudo. Para tudo. Para acabar com todo mundo. Para acabar com todo mundo. Mas, gente, prestem atenção. Hoje em dia vocês têm acesso à informação. Então, acessem, pesquisem. E não é, ah, é o fulano. Fulano, pera lá, vamos ver quem é o fulano. Vamos estudar, vamos ver o caráter, a índole, vamos ver o que as pessoas falam, vamos ver quem já comprou lá. Do mesmo jeito, quando você for contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, com você, você vai procurar referência. Claro, tem que fazer isso. Mesma coisa quando você for comprar uma coisa que é para a sua saúde. Um óculos escuro, um óculos de grau. Ou qualquer para ele, para a sua saúde. Até medicação. Você vai pesquisar qual é o laboratório. É bem isso mesmo. Mas segue os conceitos, doutor Augusto. É o que ele está falando, é verdade. Só seguir direitinho a risca, você não vai ter problema de visão, né, doutor Augusto? Com certeza. Porque se ele fala, porque tem fundamento. E outra coisa, hoje em dia, a internet deu voz a muita gente que se diz especialista em tudo. Eu vejo pessoas falando que entendem de tudo, principalmente os coach, né? Tem um monte de coach que entende de tudo. Entende de... Esses dias eu estava vendo que é de... Entende de helicóptero, entende de bicicleta, entende... Gente, não é tão genial assim, né? Ninguém, mesmo Einstein, todo mundo conhece ele como gênio que ele foi, mas ele era gênio na física. Se você fosse perguntar para ele de... Ah, Einstein morreu de uma doença, ele tinha que passar por uma cirurgia. Ele se negou a passar pela cirurgia. Então, ele era um gênio na área dele, mas ou ele tinha um medo, ou ele tinha um preconceito com uma coisa que era perfeitamente operável e feita. Então, assim, para ele a medicina era uma coisa, uma magia, uma coisa que ele não queria, uma coisa que ele não queria passar. Então, você vê, a genialidade dele era em uma área. Não era em todas as áreas. Se alguém diz que entende de tudo, por favor, gente. Cuidado. Não, hoje em dia eu não tenho conhecimento. Para ir em oftalmologia, eu tenho que chamar... Falar nisso, nós vamos ter colegas novos aqui com a gente. Ai, verdade. Vamos ter especialista em glaucoma. Aqui o doutor Caio, vai ter a doutora Carolina também se juntando a gente. Ela vai fazer retina clínica. Então, a gente está expandindo isso, porque mesmo dentro da oftalmologia, a gente precisa de outros subespecialistas para ajudar a gente, porque a gente não consegue concentrar todo esse conhecimento. Verdade. Isso nenhum oftalmologista tenta ou é especialista em todas as áreas. Geralmente, ele é muito bom em uma área e as outras áreas a gente faz, a gente sabe indicar, a gente entende. Mas existem especialistas, subespecialistas para cada área. Então, hoje em dia, mesmo dentro da oftalmologista, a gente tem que ter colegas que entendam de áreas diferentes para a gente poder fazer um trabalho bem feito. Você imagina na vida toda. Por isso que o doutor Augusto está trazendo mais profissionais para a clínica. Vai ficar uma clínica linda, redondinha, com muitos profissionais. Fazendo parte da equipe. Que bom. Algo mais que você queira deixar? Gente, vamos começar um 2024 agora com bastante fé e que os anos anteriores fiquem para trás. Eu lembro que em 2023 a gente teve essa conversa que o ano ia ser melhor. Ele foi muito bom em algumas coisas. Eu acho que na parte de saúde o pessoal acordou. Eu vi muito mais gente fazendo exercício, muito mais gente caminhando, muito mais gente cuidando da saúde. Eu acho que, pelo menos, se tem alguma coisa que aconteceu, foi que o povo acordou para a saúde. Então, eu vi que em 2023 isso aí melhorou bastante. Vamos continuar esse movimento em 2024. Vamos cuidar principalmente da nossa saúde mental. A política atrapalha muito a nossa saúde mental, mas... Se desligue um pouquinho da política, né? E preste mais atenção. Para a gente poder concentrar na própria saúde. É bem por aí mesmo, gente. Com um 2024 iluminado para todos nós. Para todos nós. Que Deus te abençoe, doutor. Deus te abençoe. Tamo junto. Eu fico por aqui. Vou para o comercial. Tem mais matéria. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar. Pessoal, eu já estou na minha cozinha no dia de hoje. Hoje eu vou passar uma dica fit para vocês do programa da Tamiris. Hoje nós estaremos fazendo esta receita. É uma receita onde vai poucos ingredientes, mas ela é saborosa, nutritiva e vai fazer muito bem para você quando você está com vontade de comer um doce. Ok? Então, a nossa culinária está começando. A nossa dica é com maçã. Vai maçã, canela em pó, açúcar, diet, forno, fogão, uns cravos da Índia e água. Vamos começar então? Então, eu vou começar assim. Eu vou pôr um pouquinho de água. Gente, a minha maçã é tão grande. Aqui só tem uma maçã. E eu estou fazendo com a maçã Fuji. Então, aqui está. Tá? Procure trabalhar com as suas luvas, tudo bonitinho. Aqui eu já vou colocar um pouquinho de açúcar, que eu acho que já é suficiente. Vou colocar uns cravinhos da Índia. E seis mais ou menos, para não ficar muito enjoado. Aqui, agora, é você ficar atenta e vai mexendo. Ok? Eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho. E daí eu já... E nós já continuamos. Depois eu coloco a canela em pó. Ok? Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Ó, agora, a nossa maçã está cozida. Quando eu coloquei a maçã aqui, eu coloquei água que cobriu a maçã. Ok? Agora eu vou colocar... Eu vou colocar uma colher, tipo sopa, de canela em pó. E vamos deixar ela ferver. Tá? A canela é tudo de bom. Essa maçã, ela é azedinha, vocês sabem. Então, se você gosta mais azedinho, manera no açúcar. Gosta mais docinho, coloca um pouquinho mais de açúcar. Tá, beleza? Agora, nós vamos deixar ferver mais um pouco. Lembrando, você pode fazer com abacaxi, com pêssego, tá? Outras frutas, do jeito que você quiser. Eu prefiro com maçã. Então, vamos esperar mais um pouquinho. E daí está pronto. Eu já estou colocando aqui na minha taça, porque eu fiz com uma maçã grande. Olha que bacana que fica. Essa é uma culinária deliciosa e fit. Vamos colocar uma canela em pó aqui, para fazer a nossa culinária no dia de hoje. Eu já coloquei um pouquinho aqui pra mim, né, pra esfriando, porque isso aqui está muito quente. Isso aqui é uma delícia, eu amo. Hum! O docinho da maçã e com açúcar e a canela fica bem saboroso. Vale a pena você seguir a nossa dica, então, do doce saudável. Aí vocês acompanharam, então, a matéria que eu fiz com o doutor Augusto Legnani Neto no dia de hoje. Aí estão. Veio as perguntas e lá foram as respostas. Mas se você ficou em dúvida, entre lá no nosso canal no YouTube e deixe lá sua pergunta, tire suas dúvidas com o doutor Augusto Legnani Neto. Procure Programa da Tamires lá no YouTube. Se inscrevam, dê um joinha, curtam o nosso trabalho. E eu agradeço. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês, porque temos mais matéria. E o Programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no Programa da Tamires. Porque essa é a nossa missão. Profissionais no Programa, vêm as perguntas e eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Oi, gente! Eu sou Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Cicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Cicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar!